Música Começando mais uma viagem pela França Hoje eu vou visitar duas cidades E eu já estou o que? Temática Por quê? A primeira cidade que a gente vai visitar é O Verso Roise Que é simplesmente a cidade que o Van Gogh pintou 70 quadros Ele morou lá, tem a tumba dele Então é uma cidade super inspiradora Pra quem gosta de Van Gogh E depois a gente vai pra Giverny Que era um dos lugares que eu mais queria conhecer na França Que é onde fica a Casa do Monet Então a gente vai poder visitar os famosos Jardins de Monet Que estão na maioria dos quadros deles Que era realmente o sonho da minha vida visitar Então a gente está saindo agora aqui de Porto Mailloux Que fica ali próximo entre a Champs-Élysées e la Dufance Porque nessa viagem a gente está indo numa excursão Mas também vou deixar aqui algumas opções De como você pode chegar lá também por conta própria Então agora a gente vai sair daqui 9 horas A gente chega lá às 10 na cidade do Van Gogh Vai ficar por aqui por lá Depois a gente vai pra Giverny E eu vou mostrar tudo pra vocês com as melhores dicas Giverny 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E um pouquinho da história Também E aqui tem um mapinha da cidade Para você se localizar É bem pequenininha E ela é toda sinalizada assim Por exemplo, a tumba que a gente foi Tinha aqui escrito Tomb de Theo Evanston Theo é o irmão dele E aí fica aqui Tudo pertinho E agora não tem ninguém E o dia está lindo, lindo, lindo E visitando a cidade Você encontra locais exatos Que Van Gogh pintou E eles colocam os quadros Na frente do local Para você poder se localizar É muito legal E essa aqui é a casa Que o Van Gogh morou E foi aqui também Que ele faleceu E hoje é um restaurante Tem aqui como era na época Então hoje funciona como restaurante E aqui tem os preços Para vocês darem uma olhada E aqui tem os preços Acabei de terminar a visita Na casa do Van Gogh Essa aqui atrás de mim E é uma visita guiada Então ela dura 30 minutos 15 minutos é a guia Nos contando tudo E depois tem um filme também Para a gente assistir E é muito emocionante Se você gosta de Van Gogh É mais emocionante ainda Ela conta toda a história dele A gente segue exatamente Os passos que ele fazia Quando ele chegava Porque nessa casa aqui Era um albergue Então quando ele chegou Nessa cidade Ele veio morar aqui na verdade Porque o médico dele Ficava aqui Então ele veio para cá E aí ele se hospedou aqui Ele comia todos os dias No restaurante A gente foi no restaurante É muito legal E a gente visita também O quarto dele Que é a parte mais emocionante Mas infelizmente Lá na parte de cima Não pode tirar foto Então eu só botei as fotos Do restaurante Que é onde podia tirar Mas é muito emocionante É um quarto de 7 metros quadrados Então é muito legal Custa 6 euros a visita E assim Se você gosta Eu acho que realmente Vale a pena Eu me emocionei muito lá E é uma das atrações daqui Uma das principais atrações Então vale super a pena E hoje vamos de almoçar Com Van Gogh A gente pegou esse quiche Na padaria aqui E aqui tem a estátua Do Van Gogh Peguei também um eclé Para a sobremesa E veio uma aguinha grátis ainda Uma bebida grátis Tudo custou 6 euros E antes de ir para a Diverny A gente passou no castelo de Auvers Que também aparece Em alguma das celas de Van Gogh E aí depois A gente voltou para o ônibus Para ir com direção A Diverny E depois de uma horinha A gente já estava lá A gente chegou diretamente Nos jardins de Monet E aí E aí E aí E aí E aí No mapa dá para ter a noção De como é a visita A gente tem essa parte Do jardim que tem o lago E também a parte dos jardins Que tem a casa do Monet Então primeiro a gente Visita os lagos Depois a gente vai Para a casa dele E chegamos aqui E chegamos aqui no jardim de Monet E ele está lotadíssimo Não dá para tirar foto direito De apreciar direito Porque tem muita gente Então recomendo vocês A chegarem aqui de manhã cedo Quando ele abre Ele abre às nove horas A gente chegou aqui Já era quase três Então agora a gente está indo A gente viu a parte Que é do jardim Que tem as famosas pontes Que ele pintava Não sei se dá para ver Mas tem as pontes Que ele pintava Não tem as ninféas Ou seja Deve ter uma época do ano Que elas aparecem Vou deixar aqui Se eu souber Para vocês E agora a gente está indo Visitar a casa dele Que é uma das coisas Mais importantes daqui E tem uma passagem secreta Aqui Vamos lá Olha a passagem secreta Para chegar lá É tudo debaixo da terra Olha a Ambra Sortir Exit Mas não é para saída não É para a casa dele Aqui já é tudo temático Com as cores da casa dele E a gente vai lá E aí o ingresso Que você comprou Para os jardins Ele também vale Para a casa do Monet Que a gente pode visitar Todos os cômodos Eu achei a parte Mais legal da visita Que a gente pode visitar Que a gente pode visitar Chegamos aqui agora Na parte que tem A casa dele E a gente já fez a visita Para entrar aqui Você paga 6,50 Se você for estudante E a adulta Você paga 11 euros E a casa estava lotada Então de novo É legal você chegar cedo Para pegar a casa mais vazia Mas é a coisa mais linda do mundo A gente consegue visitar Todos os cômodos E a vista É realmente Dá para entender Porque é que Monet Pintava daquele jeito Então a gente vai aqui Agora ficar pelos jardins E aí vou tirar muito de foto Porque tem que ter paciência Para tirar foto aqui Porque tem muita gente Mas a gente vai continuar Aproveitando aqui E aí E aí E na saída A gente cai na rua Claude Monet Que tem várias outras coisas Importantes na vida de Monet Inclusive uma das casas Que ele também morou Que fica nessa rua Que hoje também virou um restaurante E tudo fica muito próximo Porque a de Vernier É super pequenininha É só colocar no Google Maps Os lugares que você quer ir Que é super rápido E caminhando mais alguns minutinhos A gente chega no lugar Que ele está enterrado Acabamos de visitar então A tumba do Monet Ela fica mais ou menos 15 minutos Na casa dele E assim Aqui só tem uma rua Rua Claude Monet Então você não tem como se perder aqui É só você ir reto Tem várias placas também Dizendo para qual lado Fica cada coisa Porque aqui por exemplo Também tem o Museu dos Impressionistas Se você quiser visitar Fica aqui também Vou deixar os preços aqui Caso você queira saber E é isso Já estamos voltando Agora já está andando Quase seis horas E a gente vai voltar Já para Paris Então muito obrigada Por ter assistido do vídeo até aqui Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Aqui embaixo E se inscrever no canal Para você não perder Nenhum dos próximos vídeos Nas minhas aventuras Aqui pela França Então muito obrigada Por ter assistido até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau